Ninguém falou em quantificar. A infraestrutura nacional está sucateada. Nós temos hoje transporte bom ou não temos? Em nenhuma cidade. E entre cidades muito menos. Não temos trens fazendo a interligação entre Rio e São Paulo, como é o nosso pedido. Não temos aqui também hoje nenhum outro sistema de transporte modal que atenda as cidades brasileiras. Não é? O aerotren está aí, pode ser feito 30, 40, 50 quilômetros por ano. Enquanto o metrô só faz 1 quilômetro. Além de secar isso, ninguém falou que os portos estão sucateados. Nós temos uma infraestrutura para transportar o povo, péssima. E também temos uma infraestrutura para transporte de carga, pior ainda. Há um caos em todos os aeroportos brasileiros, todo mundo sabe. Caos em Congonhas, caos em Guarulhos, caos em tudo quanto é aeroporto nacional onde você não tem tranquilidade para poder embarcar, para viajar, para fazer turismo e nem para fazer seus negócios. Os aeroportos estão sucateados. Obrigado. Obrigado.